Yemizi e Colette terminaram o sorvete e saíram. O sol estava secando. Colette olhou para ela. Quer dar um passeio noturno? Como costumávamos fazer? Perguntou Colette. Yemizi assinou com a cabeça. Tenho certeza que Nugget sente falta de nós. Desde crianças, eles as visitavam Nugget. Mas quando cresceram, os visitavam cada vez menos. Elas caminharam juntas até encontrarem a caixinha de papelão em que ela morava. Ele foi embora e Yemizi sussurrou. Quando elas se viraram para sair, o movimento chamou a atenção de Elin. Um gato marrom dourado saindo da escuridão. Repita! Colette gritou agarrando o gato e abraçando-a com força. Você ficou tão grande! Yemizi sorriu acariciando o gato. Colette voltou ao seu álbum de recortes. Uma das primeiras coisas foi a foto de um gatinho minúsculo com Nugget escrito no topo. Elas colocaram Nugget no chão e deixaram para ele uma lata de atum em sua caixa. Elas acariciaram Nugget uma última vez que começaram a se afastar. Colette caminhou em direção a sua casa e Yemizi caminhou em sua direção. Elas acenaram um adeus que foram embora. Yemizi ouviu Poco e Penny discutindo. Eu já te disse! Poco gritou. Pare de me amassar. Eu vejo. Tenho certeza que você não vai sair comigo só porque gosta dela! Penny gritou. Isso não é da sua conta! Yemizi ficou lá em estado de choque. Penny se virou e a viu. Penny olhou para Yemizi e saiu correndo. Poco a ver e assinou para ela. Sobre o que foi a luta? Yemizi perguntou. Penny me convidou para o encontro, embora eu já tenha dito a ela que só gostava dela como amiga. Poco respondeu. De qualquer forma, eu tenho uma pergunta para você. O que é? Você quer jantar no Good Time amanhã? Poco perguntou, mordendo o lábio. Então, um encontro? Yemizi perguntou. Bem, não. Quero dizer, mais ou menos. Mais como eu. Poco caguejou. Yemizi deu uma risadinha. É claro, adoraria. Yemizi foi para casa e sentou-se na cama. Ela abriu o telefone. Yemizi. Ei, Colt. Colt. Oi, Yemizi. Yemizi. Colt me disse que você ia convidar a Shelly para sair. Colt, eu? Yemizi. Nossa, você não está brincando. Ha, 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 ha. Yemizi deu uma risadinha. Colt sempre foi tão divertido para enviar mensagens de textos. Yemizi. Poco me convidou para o encontro. Colt, como amigos? Yemizi. Sim. Penny, você sabe que eu estou aqui, né? Colt, alguém está com ciúmes. Penny. Diz alguém que não consegue nem falar, pelo menos. E Yemizi largou o telefone e deitou-se na cama. Depois de fechar os olhos, ela adormeceu rapidamente. Aí, galera do canal Nerd Iluminador. Pô, tamo junto. Sempre tem que se inscrever aqui. Canal top pra caraca do... Sou fã demais. Uhul! E aí, galera do canal Nerd Iluminador. O que é isso?